Chegou a hora dos golpes especiais. Teste Strange. Ou você segura pra trás e coloca pra frente e qualquer soco. Ou você segura na diagonal e coloca pra frente e qualquer soco. Teste Upper. Você segura pra trás e coloca pra frente e o chute. Você segura na diagonal e coloca pra frente e coloca o chute. Música Turn Punch, você pode segurar os 3 botões de soco junto, por quanto tempo você quiser porque quanto mais você segurar, vai sair mais forte o golpe. Você solta, ele vai dar um giro e um soco. E você também pode fazer isso com os pés, segura os 3 pés e solta e ele dá um soco no adversário. E aí E aí